Fala aí meus amigos da pesca, vamos embora pescar? O calor montou em cima, setembro chegou para outubro e nós estamos botando bambu para enfoiar Galera, nós estamos em setembro, não sei que dia que eu vou para esse vídeo Só esse é outubro, se vai ser novembro Estou aqui com minha vara de bambu para fazer a pescaria de traíra que mais seu Manoel gosta e que é a mais praticada em todo o Brasil E é a que mais pega, é a mais simples Vara de bambu, lambari, pode ser os toquim, igual seu Manoel Pode ser uma varinha dessa aqui Pode ser um garrancho, pode ser um caniço, meus amigos do Rio Grande do Sul Vou fazer uma pescaria mostrando o que é caniço E existe a seguinte forma Eu venho e fico aqui esperando Essa lagoa, velho, é uma lagoa que se você fizer isso, dificilmente você vai pegar peixe Pereira, amigo que pesca com nós, já veio aqui três vezes, dessa forma não pegou Então você precisa conhecer a lagoa que você está pescando Então eu venho, armo minha vara, dou minha chacoalhada Essa aqui é uma linha mais longa, vamos jogar para lá Eu demoro para armar 34 varas, 45 minutos aqui nessa lagoa É a pescaria de traíra na vara de espera A traíra fisga sozinha galera É só você deixar fazer bem feito, usar o material certo Eu estou usando anzol 3 barra 0 e alguns 5 barra 0 E vamos lá, vamos armar esse trem aí Que o pau vai quebrar, o bambu vai gemer Escuta o que eu estou falando com vocês, escuta Estou sozinho, não sei se vai aparecer algum amigo ou não, mas estou sozinho cá Sempre eu lembro do meu querido e amado Muxiba Deus está vendo Vamos embora, vamos embora Um bom aluno Eu vou preocupar de cuspir na câmera Não, isso não é cuspir gente, isso é benzer Cuspir é outra coisa É uma coisa sem graça, nojenta Isso aqui é benzedinho do seu manelo Quem aprendeu, aprendeu, pega a traíra Quem não pegueu, não pega Gente, eu vou falar para vocês uma coisa O silêncio da pescaria é bom Mas eu gosto da alegria de fazer o barulho Imagina se eu estivesse sacolejando aqui Uma traíra puxa aqui E você já joga aquela bitelona para fora A expectativa da traíra puxar é muito gostosa A expectativa de chegar, conferir os anzóis à noite Ou no outro dia, ou até agora mesmo Para lá tem que ter tudo nas alarmadas Eu vou lá, mostro para vocês Vamos estar pescando aqui, o pau vai estar quebrando É muito gostoso Aí você escuta um passarinho É tanta coisa que a gente vê no meio da natureza E quem vem pescar Eu vou falar uma coisa para vocês Não tem remédio melhor para alma não, viu galera Pode ter certeza disso, e eu bem sei disso Olha gente, a gente brinca com a sua, brinca com a sua E eu só lembrando de manela, mochiba Eu falei, acho que podia aparecer um mochiba para pescar aqui Mas eu, não é que apareceu o Pereira? Apareceu um mochiba aqui Apareceu um mochiba para pescar comigo aí Você está doido ou na tristeza? Aqui sozinho na mesma coisa, coisa e tal E vou falar com você Está demorando já uns 5 minutos para colocar o lambarim no anzol Oh moço, agora a felicidade completou Agora a alegria completou Agora, olha, aconteceu uma coisa Gente, eu não sei nem quantas várias eu armei Eu sei que eu não vou perder o rumo 10 não Eu sei que isso aqui é outro lugar especial Que eu armo anzol também Difícil de falhar Mas foi a quantos lambarim que eu peguei? Se eu quiser fazer uma rodadinha de noite Vai ter que ser com outro tipo de isca Que aí mais tarde eu vou pegar aqui E mostro para vocês Oh gente, mas tem carrapato Lotei de carrapato Não é que eu passei no mato aqui Vamos acompanhar nós E o Pereira comigo aqui Agora, agora, agora eu botei fé Não pega menos que 20, 30 não Pode escrever Oh gente, a gente brinca em caçua Mas a pescaria de traíro num laguão desse É gostoso, né Pereira? Fim de tarde chegando Sexta-feira, olha que maravilha Anzol armado E a gente agora vai ficar só na expectativa Das marrocanas pegar E hoje vai pegar Porque o dia está quente, viu moço? Aguarda aí para vocês verem as marroconas Na ponta da linha Olha ali para vocês verem Está esticado, viu? Se vêsse um puxão ali Que era bom Mas está esticado, bonito Está vendo? Chegou em bica Vai ter uma marrocona aí Você vai ver só, viu? Chegou a frouxar a cebola d'água Se não tem uma marroca aí Será que ela soltou? Pegou lá, olha lá Pegou lá Aí você subiu Aí, ó Não é marroca não, meu amigo Mas vou falar com você Galera Bateu nos meus peitos Toma nos peitos Rapaz, a traíra está quentinha Por causa da água Moço de Deus Aí, pessoal É o seguinte Quando a traíra está ativa Desse tamanho Fica muito ativa Aí você coloca a rodada de lambari Igual eu coloquei mais cedo Se você não vier olhar Pega Costuma saltar E o certo Era estar com lambari Aqui para fazer a reposição Mas infelizmente Não tem não Sobrou um pedaço É Pode tirar ela aí, pereira Porque essa aqui vai para o frito Pai, chegou ali em casa Eu só tinha duas Meu amigo pereira Está fazendo cambão ali E a marroca já grudou aqui Essa cantinha especial Lá vai eu Com minha besta Tirar sem esperar pereira Lá vai eu Feito mochiba Mas ela saculejou Ih pereira Aqui parece que enganchou Olha lá Acorda aqui pereira Lá que se pulado E vem cá Ah pereira Vai 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 A linha está longa demais Vai morder meu subacai No mordão Se der uma garrada no meu subacai Eu estou lascado O lambari que estava aqui Foi embora Aí galera Aqui já dá o frito Hein pereira Aí sim Foi só pereira Vinha a sorte Já mudou O lugar de eu pegar Minhas marroconas Sabe o que nós vamos Ter que fazer Pegar a gia E armar com gia Vai ter que fazer sacrifício Ô pereira Mostra aqui Olha lá galera Para quem gosta De tomar uma cervejinha Meu amigo Duas marroquinhas já Isso aqui você faz Umas dez torinhas Quatorze latinhas Eu rébo saco Meu amigo Dona Izete Se você tivesse aqui Nós ia encerrar A pescaria Como eu vou estar encerrando Aqui agora E nós ia partir Para o barraco Temperar duas marroquinhas Jogar na panela Do fogão a lenha Fritar E abrir aquela gorduchinha Ô Alegria É galera O dia hoje A noite hoje Promete um Vocês vai ver peixe Igual poucas vezes Vocês viram Vocês escutam Só o que eu estou falando Bom dia Turma da pesca Estamos aqui Vindo cedo Olha galera Como é que o tempo mudou Essa noite Ventou Que não foi brincadeira Além do muxibo do pereira Olha o muxibinha Que está aqui Acompanhando nós Nós arranjamos Um mascotinho aqui Agora Olha que gracinha O teclasoma está vindo atrás Comida gente Comida A gente dá comida para o bichinho O bichinho fica amizado com a gente Que não é brincadeira Vamos começar Nas nossas atividades do dia Vindo aí Ver se tem uma ruca Na ponta da linha Puxou pereira Enganchou né Galera Ó Eu tenho que falar muito Para explicar Ensinar para vocês O pessoal pensa Que é só jogar um azote Dentro da água e pegar Às vezes é Mas às vezes não é não Olha só Você precisa testar a linha Testar o tamanho de linha Às vezes uma linha Mais longa é melhor Às vezes mais curta é melhor E ontem Como foi um dia Que o peixe estava ativo cedo O certo era ter vindo E dar uma olhada Mas sem lambari E eu não queria olhar De noite a filmagem Não fica legal Mas nós vamos lá Dando as dicas para vocês aí Que o bambu vai enfoiar Bora lá Olha o mascotinho Olha o mascotinho É malandrinho Coisa boa Acordar de manhã E ter uma atividade Na beira do córrego Na beira do rio Na beira da lagoa Bora tu Bora pesca Ó o jacuá voando Ele deve ter fruta Porque você está comendo aí Olha lá gente A gente conhece a característica Da traíra Justamente por causa disso Ela leva para dentro do mato Tá aí? Olha lá a trairinha lá Eu não falo com vocês? Ui boa pereira Boa Ui rapaz Marruca moça Segura pereira Eu dei um zoom aqui Ei menino Rasta pereira Rasta pereira É doido Olha essa bocuda bonita Ei meu amigo Olha para você ver Galera ontem à noite Aqui nós viemos aqui O pedacinho de lambari Que sobrou Pereira colocou no zol de novo E jogou E a linha está puxada Aqui para o lado do barranco Esse ponto é um ponto coringa E pereira tem uma paciência Que ele vai com calma Tranquilo Aí é cheio de pau pereira Tem aí Não tem? Tem Olha lá Olha a marruca Olha a marruca Cuidado pereira Que é cheio de pau Olha o mascotinho Ei menino Essa não é muito grandão Mas ela vai para o frito Nós não vamos perdoar não O pereira é engraçado Que aqui Só pega com a linha funda Olha aquela primeira Que eu coloquei a ponta baixa A linha estava menor Não achou? A marruca Tem a marruca aí? A marruca lá Olha aí Traz a marruca pereira Olha lá Ei amigo Está vendo? Linha grande Não fala Marruca bicho Bonita para ir Ei meu amigo Aí sim Aí valeu Cuidado pereira Cuidado pereira Olha que a bicha vai embora E você toma dentada pereira Olha só galera O perigo de andar descalça É isso aqui Cobra grande Que soltou a casca aqui Está vendo? Ela soltou a casca aqui assim Deve ter mais para ir afora Tem que ficar velhaco Só que não tiver uma marruca Acho que nem canto nenhum Mas tem Enganchada nessa cebolinha D'água Está vendo pereira? Costuma enganchar na cebola D'água Costuma não ir embora não O cachorro Foi embora? Está aí? E até é boa Não é Bereda? Está boa Olha lá Boa nada Está pegando tudo do mesmo tamanho Mas não vai Nós quer fazer uma fritada Nós não vai deixar de hurt nenhum Olha aí galera Traíra que está ativa Logo quando está Quatro e meia Aquela horária Que nós armamos ontem É desse tamanho aqui Até sete, sete e meia Você pode vir que não sobra uma isca O que você tem que fazer? Colocar a isca Para você pegar as marrucas de madrugada Não é pereira? Isso aí Olha aí Mais uma marruquita E meus amigos Se identifica com isso aqui Você quer ver se você tivesse um tubinho de cachaça aqui Né meu amigo Jean Lancamer O nome dele é difícil Segundo não Lá de espírito santo Pescador caipira Arrochado Meus amigos Cabra arrochado Pereira está fazendo a limpeza igual o Manelo Pescador caipira de traíra Só sabe fazer a limpeza É o bem aqui todo E eu estou aqui sentado Tranquilo Aqui Meu amigão que está aqui É mais amigo do que o Manelo Olha a marruquinha lá Não falei gostei do que pegava? É besta rapaz Valeu o sacrifício em Pereira Valeu o sacrifício em Pereira Esses lugares assim de noite Fica gia Fica fiota de traíra E a linha zona está puxada bonita Eu gosto de pescar na lagoa Que tem essa cebola d'água Por isso que essa aqui é a minha lagoa predileta Olha mas como é que tu escapa o canto Opa, olha a marruquinha Olha a marruquinha É meu amigo Parece que veio uma grande E mordeu ela Pereira Olha aqui galera Para vocês verem Alguma coisa sentou dentro nela aqui Olha Ela está até morta Vai lá Pereira Vai lá que o pau está quebrando O pau está quebrando Está saindo peixe para tudo quanto é banda Olha isso aqui enganchou Toma a foice Aqui olha Olha lá galera Isso aqui enganchou Num pau ali Aí Pereira vai usar a foice Para tentar Liberar A represa tem muito pau Olha que Pereira Ajeitou Tem que ter jeito Não tiver jeito aqui Corta a linha Corta tudo A Pereira A Pereira é parada mesmo Olha lá Está enganchado no pau mesmo Uma marruquinha Olha como é que ela trançou Gente É por isso que solta Olha aí Ui Se trança Pular da boca Saltava Mais uma Essa aqui vai para o frito Olha lá Pereira Olha gente Uma estava ali Uma estava ali A outra já está de cá Outra Olha lá A ponta da vara Perto do capim Será que é o lambari Ou é ela Olha o lambari Olha lá Olha lá Olha moço Só a traíra boa hoje Segura Pereira Vé de guerra Segura Deixa eu tirar ela Pereira Mostra só para a turma aqui Olha quando é que o zó Entrou No zói dela No zói e no escapolão É o lambari para cima Se vier a solta e bate Olha que marruquinha bonita Pereira Bora Bora Vai Eu faço Pereira Nossa é até doida aqui Uma traíra atrás da outra E tem Vai ter traíra aí Ah não Essa aqui não teve não Nossa Nossa Está mais afobado Não tem O meu Pereira Está doidinho Está ali ó Tem mais varas ali Tudo puxando Linha puxada Se tem ninguém sabe Mas aqui nós já está doido Nós está Duas galera Só mais duas Essa aqui eu acho que não tem não Mas não dá para duvidar não Que essa cebolinha d'água Está enganchada Pereira Tem 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 Meu Deus do céu Como é que pode um trem desse Amarruquinha Amarruquinha He he Aí a turma fala assim Vocês não estão perdoando nada Hoje o espírito do seu manelo Bateu em nós Nós não estamos perdoando nada É marruquinha Marruquona Vai para a panela A última galera A última e tem Tem porque eu já vi o mato na China Olha lá Olha a pereira Vai que a última É uma marruquona A gente vai pegar o peixe demais Meu Deus do céu Não dá nem para acreditar Cuidado pereira Vai embora Porque aí tem uma marruca Puxa para trás Essa linha aí é forte Cuidado aí Escapou Escapou Mas a gente fica triste Quando escapa Ô meu pai É meus amigos Ela estava batendo galera Eu passei aqui Eu falei que o berê Ele está batendo Vão olhar as outras Porque ali já está certa Eu queria fechar com chave de ouro Galera Olha só O que que é as coisas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Traíra Tá E olha o nosso mascotinho ali Agradecer a vocês E agradecer ao nosso amigo Pereira Que chegou Vocês viram que eu estava fazendo o trem sozinho Nossa Chegou Agradecer a vocês E aos nossos amigos Pereira Que chegou aí Que foi possível A gente fazer uma pescaria Né Está mostrando algumas dicas E Satisfeito de pegar essas marruconas Galera Não desanimem Se o dia não estiver favorável Se você é pescador O anzol só pega peixe aonde Pereira Dentro da água Dentro da água Um abraço a todos meus amigos Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser